Como é que o olho vê a cor, como é que nós vemos as cores, o ponto de vista dos sensores, como é que a cor funcionou, como é que vê as cores. E percebe-se como é que as condições vistas pelo olho e pelo sistema nervoso de maneira mais simples. Chamamos isto de prometria básica. A prometria avançada é quando nós, tendo as técnicas básicas a perceber fenómenos mais concretos de cor, fenómenos de contraste, fenómenos de proteções de cores diferentes, de diferenças de cor, etc. E depois aquilo que nós podemos, que é os modelos de aparência de cor, timo ou concluído, melhor não só. Bom, estas duas áreas normalmente são feitas em condições muito bem controladas. Um observador muito bem definido, em condições de observação muito bem definidas e sempre iguais. E portanto isto permite fazer, por exemplo, comparar cores, duas amostras de cor e dizer se são diferentes ou se são iguais. Mas só se pode dizer isto se as condições de visualização forem as mesmas e se o observador médico for o mesmo, não é? Os modelos de aparência de cor vão incluir informação sobre o ambiente. Por exemplo, quando nós vemos uma cor em um certo ambiente, ela pode parecer diferente se for visto em um ambiente diferente, um ambiente poluído, poluído e poluído. A visão humana é baseada no olho. O olho basicamente é uma marca fotográfica. Ela pode ser uma marca fotográfica, tem uma lente, a lente é formada pela córnea e pela lente, o olho. Aqui temos o humor aquoso, que é um líquido parecido com água. Aqui temos o humor vítreo, que é uma rotina, um bocadinho se esforçando pela precipitação da água. E depois temos a rotina que está atrás, que é o sensor, que tem algumas características que vamos falar mais um bocado mais à frente. A pupila é uma íris que abre e fecha para deixar entrar mais ou menos luz. E depois funciona como um águia figurada. Por exemplo, um objeto à frente, é que é uma imagem divertida na rotina. que depois os sensores na rotina vão ser ativados. E depois uma imagem do objeto e, eventualmente, as cores diferentes com o objeto. Os tónicos vão ligar, que se vão juntar num certo sítio e o nervo ao outro, que vão ficar com o cérebro. Portanto, do ponto de vista fisiológico, a rotina é uma extensão do cérebro. É uma parte do sistema nervoso central. No sítio onde estão, onde o nervo central, onde o nervo óptico entra no olho, não há sensores. Porque estão mesmo todos os fechos de ações, não é? E, portanto, nesse sítio há um chamado blind spot, um ponto cego, em que nós não conseguimos ver. Nós não damos conta, porquê? Não damos conta do ponto cego, porque no olho esquerdo e direto saem lá os opostos. Do olho direito está do lado e do olho esquerdo está do outro. E, além disso, há um outro fenómeno, que vamos ver a seguir, que faz com que nós, praticamente, ignoremos esse partido. Uma coisa interessante é que a quantidade de sensores que há no olho são cerca de 120 milhões de fotorreceptores. Mas o nervo óptico é formado por aproximadamente um milhão de fibras de acessórios. Portanto, há obviamente aqui uma redução enorme na quantidade de informação que é gerada na retina e que é transmitida ao cérebro. Então, há um pré-processamento muito grande na retina. Isto é uma estrutura aqui mesmo real, bem como um pitão 200 vezes. E temos aqui, a sclera é a parte de trás do olho. Este aqui, assim, é o epitério pigmentado, esta parte aqui. E isto que está aqui, esta camada aqui azul, são os fotorreceptores. Esta camada aqui. E, depois, temos mais duas camadas importantes, que é a camada das células virculares e a camada das células gâmbios, das células vingliares. Ela usa este lado. Reparem que o fotorreceptor está no fundo da retina. Temos estas células-vindas à frente. Podem pensar que isto é problemático, mas já vai ver que não é. A retina não é sensível a imagens estáticas. Nós vamos ter uma imagem estática, a retina não vê. Por isso é que temos esta estrutura toda antes dos sensores. A retina, nós não vemos esta estrutura aqui no da célula. Não são mestres diferentes. Mas, mesmo assim, têm, claro, distribuímos isso. Mas não vemos que está estática. Nós, para ver, precisamos ter o olho em movimento. Parece estranho, mas é verdade. Isso também tem a ver com a maneira como o olho vê a informação. O olho não vê... A informação transmitida ao cérebro não é uma informação de pixels, não é. É uma fotografia. Não é fotografia. O que temos ao cérebro são variações de contraste, variações de intensidade de luz, etc. Não são coisas que têm a ver com variação local de contraste, luz, cor, etc. E, portanto, para ter essas variações mais bem definidas, o olho tem que começar a ter várias pessoas a ver alguma coisa. E, aliás, uma experiência que se pode fazer é que tentem fixar na mão de uma página uma palavra particular. E vão ver o que é as coisas que estão à volta, acertado quando começam a desaparecer. E isso tem a ver com o facto de nós... O olho continua a mexer-se. Mas, como estamos a fixar uma coisa parada, o movimento é muito pequeno. Portanto, na parte à volta do cérebro, que é onde nós temos menos apuidade visual, na parte à volta da rotina, fora da fovea, a imagem começa a ficar muito fixa. É a altura que começa a desaparecer. O professor começa a ter aquela coisa mais borratada e que não vê nem imagem. É esse efeito. É esse efeito que as manas estão tendo a pensar que não se transformam. E se fosse possível ter uma compra de identificar uma imagem fixa para não deixar de ver? Deixar de ver. Deixar de ver. Quanto tempo vai deixar de ver? É um segundo. É um segundo. Fizeram experiências em que, com um sistema de vídeo, compensar o movimento do objeto com o movimento do olho. Nós não conseguimos ter os olhos parados, não é? Mesmo que estejamos a fixar alguma coisa, há movimentos. Mas, com um sistema de feedback de vídeo, consegue-se conhecer o objeto que nos vai acompanhar o olho. E as pessoas olham para alguma coisa para alguém e, de repente, desapareceram. Apesar de ver. 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 Apesar de ver.